Fala salgada ainda, garota. Ajuda aí, vai. Enrola aí, garota. Ah, meu Deus do céu. Não. Cara, é sério, quando ela me chama pra fazer live, é porque ela tá com preguiça de fazer conteúdo pra vocês. Que mentira, nossa. Vou confessar. Ela fala, vai lá, mãe, faz pra mim, porque daí você faz tudo e eu fico só... Que ridículo. Só olhando o chat. Que ridículo, nossa, olha, sério. Aí ela falou, eu cuido do chat, ela tá cuidando de você, chat? Eu chamo ela pra fazer live porque eu gosto da companhia dela, porque me faz feliz, me faz sorrir. Nossa, meteu essa? Cara... Você meteu essa? Só pensou pior de mim, cara. Meteu essa? Você gosta da minha companhia? Essa foi...